Motoc, Motoc, ai! Não falei! Não, ta bom, Motoc, você falou! 10 a 5! 11 a 5! Ai, meu Deus, ela ta muito na frente, vocês viram? Pessoal, como ela é muito rápida! Ela tem um... Mochila! Ai, 11! Ali, é verdade! 11 e 12! Ai, de novo! 13! Moça, ta valendo também agora? 14! Ai, meu Deus do céu! 14! Onde? Onde? Velhinha! 14 a 5! Não! 6! Ai, 16 a 6! Ai, 17 a 6! Ai, meu Deus do céu! Eu não consigo assim, é muito rápido! Velhinha! Velhinha! Ai, 18! Velhinho! Velhinho! Ai, outra! Esse aqui é o velhinho do trânsito! É, 19! Velhinho não precisa ser velhinho! Quem tem cabelo branco, a gente já fala velhinho! É... Criança! Uma criança! Aqui, ó! Uma criança! 19... 19 é 7! Velhinho! Ai, 20 é 7! Boca! Ai, 21! Vocês viram que é muito rápido, pessoal! Eu não consigo! Velhinho! Dois velhinhos! Ai, vai! Dois velhinhos! Ai, meu Deus do céu! 23! 23! 23! 23! Tem moto por aqui! Velhinha! Opa! Tem moto por aqui? Tem moto? Não tem moto? Moto! Ah! Ai, 20! Eu até perdi a conta! 27! Vocês viram? Sempre é 30! Sempre é 30! Ganha de 30! 30! 30! Será que vai chegar a 30? A marca dela é de 30 hoje! Onde? 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 Vem! 28! 28! 28 a 7! É isso, pessoal? Me ajuda aqui! 28 a 7! 28 a 7! 28 a 7! Estamos chegando! Estamos chegando! Estamos chegando! Madaca! Ai! 29 a 7! Vou parar aqui já! 29! 7! Gente! Ó! Fiz 29 pontos antes! Você vai fazer mais um ainda hoje? Vai! Vai! Ai! 30! É verdade! Tem uma criança lá, pessoal! Tenho concentrado aqui pra dirigir! 30! Então é isso, pessoal! Gostaram da nossa brincadeira? Fácil em casa também! Tá bom? Cada dia a gente inventa um joguinho pra vir pra escola, né? Sossô! Então é isso aí! Tchau, tchau! Depois a gente vai fazer um vídeo pegando a Sofia! com uma outra brincadeira! Tchau! Se inscreva no nosso canal, né? Sossô! Beijo! Tchau, tchau!